Não tem que morrer, eu vou passar. Tá, as duas, vai! Que belo dia! Que belo dia! Já morreu o Matheus e o Lucas. Já morreram! Que belo dia! Eles foram pra andar e ficar abaixo do céu. Lá eles receberam uma belação. Apagou o direito. É a nossa criança dos dois anos. Ela tá ligada pra ter uma belação, né? Vai, continua. Aí, chegou antes de Padre João. Então, o que me dizesse no caso? Carol rindo do nada, nem terminou a piada. Vamos dizer, ela cantando a minha reação e Carol rindo do nada. Carol já rindo antes mesmo de terminar a piada. Continua! É uma rede de visão. É uma rede de visão. É uma rede de visão. Lige! Três anos depois. Tá bem, Carol? Lige, tá bem? Vai! Lige depois! Lige depois! Lige depois! Vai, vai lá! E quem pisesse alguns patos? Patrocinadores? Coca-Cola! Essa é boa! Vai com o Donald! Eu fui! Vai, conta a piada! Coma! Eu vou me escutar! Eu vou me escutar! Eu vou me escutar! Quem pisesse qualquer pato, ele ia exercitar sem como cachorro! Meu Deus! Ele é foda! O símbolo do capitalismo não é minha mochila! Que coisa, hein, Liz? Vai, continua! Carol não deu de abraço! É! Carol continua indo! Ai, tá bom! Para, gente! Interprete nas programações para ver que manutenções! Tum! Agora a Nath! É, não! Não! Gente, a piada! Vai! Piada, continua! Tá! Quem pisasse um pato... Acho que vai ser muito grande! Lucas foi a primeira pessoa que pisou no pato! Ele é muito distraído pisando no pato! Vai ser tão grande que cachorro! Apareceu uma mulher horrível! Você na frente dele disse, eu vou viver com você! Ai, tá forte! Ai, tá forte! Ai, tá forte! A mulher da Nath! A mulher da Nath! A mulher da Nath! Carol lindo! Carol lindo! Carol lindo! Carol lindo! Tá! Já morreu, tentou ser! Sou eu! Sou eu agora! Não, eu já morreu! Não! Sou eu agora! Já morreu! Já morreu! Já morreu! Já morreu! Tentou ser! Com o câmera bag! Estou estudadoso! Ah! Mas quando estava no final da solução, ele acabou pisando no pato! Então ele também não comeu o mesmo cachorro! Já Matheus é uma pessoa super feliz! Muito cuidadosa! Prestadora de seus serviços comunitários! Não pisou em nenhum de pato! Ei! Ei! Parabéns! O que aconteceu? Tom Petro deu um beeeelo presente! Ele foi pro céu! E uma mulher muito linda! Muito perfeita! Sem desculpa! Chegou com esse meu amor! A mulher estava mal humorada! Estava zangada! Vou passar o resto da minha morte com vocês! Só que eles estavam muito tristes! Zangados! Sabe? Decepcionados! Que estilo de morte que ela teria! Então, Matheus, inocentemente, perguntou! Querida! O que aconteceu? 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 A gente está revazendo! Ela está virando! Peçosa! Não para, Matheus! Qual é que você está assim? Por que você está assim? Descepcionada! De endorse a amada com sua morte! Fala! Naora, Responde! Eu brisei o lugar! Aooo! Agora eu acho que vai ter que clicar pra Liz! 5 minutos e vocês passam? O que aconteceu? O que aconteceu? Prova! Deu aqui na hora, gente! Não demorou! Porque ela só conhecia! Vai precisar desenhar a moral da história ou não, né? Moral da história e a física do pato! Moral da história... Não precisa precisar do pato, não precisa precisar do pato. Tá bom! Cuide bem dos patos, então! Enquanto a gente entende... Percebam só uma coisa... Açaí... Olha só! Dá pra adicionar... Um copo de 700 ml de açaí tem 1.590,68 calorias! Vergonha! Olha como é isso! A gente não sabe comer nada! Quebrou! Alguém, se quiser, me dá um presente! Querida moçoila! 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 Tá brincando comigo! Sério! Tu já não precisas... Ficar... Presa à ditadura do penteado semestral! Ah, droga! Me estira a seu gosto! Tá, chega! Acabou? Ficou saudadinha agora! A gente tá dando uma emoção! Né!? ... Não tem nem...